Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. Olá, mais um Boa Mesa pra você, um oferecimento do Carvalho Supermercado, que é o nosso supermercado. É lá que começa a Boa Mesa de todos nós. E este mês o Carvalho fazendo 28 anos é uma festa só. Lá começa a sua Boa Mesa. E a nossa Boa Mesa de hoje, mais uma vez, muito especial. Afinal, a gente traz um cara que é um dos maiores chefes do Piauí. Aliás, ele já viajou pelo mundo, dá palestras, dá curso. E ele veio mais uma vez ensinar as suas delícias pra gente, o meu querido Bezerga. E aí, querido? Ó, tão bom estar contigo de novo. Outra vez, né? Muito bacana. Você esteve aqui com a gente, já fez alguns pratos e foi um grande sucesso. Aliás, as pessoas comentam que você deu um show aqui. Ah, que bom. Fala pra mim. Eu recebi também alguns comentários no Facebook e tal sobre a prédio. Foi muito bom. Foi muito bacana, né? Foi muito bacana. Muito bacana. Você tá com uma casa, né, ali na Alameda Paraíba, que é a casa do chefe, né? Exatamente. A gente tem um almocinho lá gostosinho. Tem, tem um almoço lá, muito bom. Vamos marcar pra gente comer uma comidinha lá. Isso, é um bom prazer, Mariano. Então nós vamos fazer uma... Uma torta de amêndoas, de limão com amêndoas. Então a partir de agora você pega a caneta, lape, papel, tudo aí, computador, tudo, pra você anotar os ingredientes pra fazer esta torta. É uma torta? É uma torta. É um gratão, uma torta de limão com amêndoas, né? Com amêndoas. Então, olha aí, prepara pra você conferir os ingredientes, porque vai valer a pena sim. Vamos agora aos ingredientes. Para a massa, 250 gramas de farinha de trigo, 125 gramas de manteiga, 75 gramas de açúcar, um ovo e uma colher de chá de fermento. Para o recheio, duas colheres de sopa de farinha de trigo, 200 gramas de açúcar, um limão siciliano, quatro ovos e lascas de amêndoas. Bora lá começar? Então, a gente vai primeiro colocar a farinha de trigo aqui. Farinha de trigo. O açúcar. O açúcar. Vamos mexer aqui um pouquinho. Mexer. Essa mistura. Certo. É rápido, né? É rápido. Manteiga. Manteiga. E agora aqui, Mariana, eu vou ter que meter a mão mesmo. A mão na massa. Literalmente a mão na massa. Para poder conseguir misturar isso aqui, viu? Certo. Vamos quebrar o ovo aqui. A gente quebra fora, porque vai que esse ovo está estragado, vai estragar tudo, né? Sim, sim, sim. Então, isso aqui é uma dica bem importante. É importante. Sim, sim, sim. Olha aí. Olha aí. Olha, a massa está tomando já a forma, está vendo? Só com a mão, né? Só com a mão. Fazendo, que legal. Mas aí agora eu vou colocar o fermento, tá? Ah, tem que ter o fermentinho, né? Tem que ter o fermento. Uhum. Essa massa, ela é bem interessante que ela descanse um pouco para o glúten agir no trigo, né? Certo. Que é a força do trigo. Eu estou vendo aqui a forma, tem aqui um detalhezinho. Olha aqui o detalhezinho. Existe essa forma sem ser com fundo removível. Esse remove o fundo para você tirar, senão depois você não tem como desenformar. Aqui nós vamos começar a montar, né? A montar aqui. Olha aqui. Que legal. Vamos agora o recheio agora. Açúcar. Açúcar. Muito bem. Farinha de trigo. Farinha de trigo. As raspas do limão, tá? E aqui agora os ovos. Aquele detalhe sempre, né? Aquele detalhe sempre, né? Para evitar de você estragar tudo, né? Verdade. E o suco do limão, tá? Suco do limão. Olha aí. Colocamos aqui. Ah, tá, 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 tá. Hum! A gente vem com as amêndoas e distribui nela toda. Ah! Ah! Olha aqui. E agora lavar o forno. Tá pronto? O forno já tá ali aquecido, né? A gente só coloca numa, um suporte pra facilitar, porque ela pode, de repente, a gente deixou algum buraquinho e ela vazar. Agora nós vamos... Ao forno. Ao forno. Ao forno. Bora lá. O forno tá aqui já no... Nós vamos deixar quantos minutos? 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Vira o velozinho. Passou os 20 minutos. Tá, tá aí a torta. Eita, que linda! Maravilhosa, né? Vamos bora agora pro melhor parte. Vamos lá? Vamos provar? Vamos lá. Olha, mano. Olha que linda. Olha como fica. Cremosa. É, sim, sim, sim. Muito bacana. Além da gente saborear, você sabe que a gente faz esse quadro aqui, mas a gente, além de fazer, levar entretenimento pras pessoas em casa, fazendo boa mesa, ensinando as pessoas a musear no final de semana, a gente também faz filantropia, né? Porque o boa mesa é muito interessante, existe o boa mesa de todas as pessoas. E o cavalo tá fazendo 28 anos, a van com o Reginaldo, manda toda semana uma cesta aqui para a gente doar, para uma instituição de caridade, para alguém que está precisando de fazer a sua boa mesa. Sim, sim, sim. Você já viu várias vezes aqui. E assim a gente faz. A gente vai doar essa pra quem hoje? É, a gente pode doar pra comunidade do Padre Pio, né? Que faz um trabalho super legal lá. Que faz um trabalho muito legal com dependentes químicos, né? Que fica ali na Santa Tereza, que tem, por sinal, uma missa linda uma vez por mês lá. Mais de duas mil pessoas participam. E isso é importante. É, claro. Não é? A gente faz a nossa parte. Fazemos, sim. E eu quero agradecer a você. E a gente vai também aqui, agradecendo aqui, esse espaço maravilhoso da cozinha aqui, da Cleary, né? Que é lindo de viver. Olha que espaço lindo aqui. Muito bom, né? Né? Você que é chefe deve ver aqui, né? Bacana demais. Fogo excelente, fogão maravilhoso. Cozinha linda, né? Muito bom. Aqui que a gente fica aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima, onde a gente tá gravando sempre o nosso Boa Mesa. Vamos provar? Vamos provar. Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado. Sempre pertinho de você.